Vem Vem, meu coração te chama Vem, você é a saudade, é tudo Vem, que eu quero tanto te amar Meu amor, só me realizo se for com você Se for com você Meu amor, a minha emoção é te viver Meu amor, quero você sempre assim pertinho de mim Desejo pegando fogo, ardendo, queimando em mim Desejo pegando fogo, ardendo, queimando em mim Banda, alegria e o aleijadinho de pombal Vem, meu coração te chama Vem, você é a saudade, é tudo Vem, que eu quero tanto te amar Meu amor, só me realizo se for com você Se for com você Meu amor, a minha emoção é te viver Meu amor, quero você sempre assim pertinho de mim Desejo pegando fogo, ardendo, queimando em 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 mim Desejo pegando fogo, adendo em mim Ah, ah, ah Já mas consigo fazer amor com outro alguém Já mas consigo beijar outra boca O meu amor é só teu e de mais ninguém Tudo que é lindo está com você Você é dono do meu prazer Você é dono do meu prazer O teu calor, amor, me faz tão bem Ah, eu senti você chegar E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Se eu não posso te amar Ah, eu senti você chegar E agora o que é que eu faço? Se eu não posso te amar A saudade dói no peito Bate forte a solidão E agora o que é que eu faço? Com meu pobre coração A saudade dói no peito Bate forte a solidão E agora o que é que eu faço? Com meu pobre coração Não faz assim, não faz assim Com meu coração Se ele está apaixonado Eu não quero mais sofrer Não faz assim, não faz assim Que dói demais Eu te peço por favor Vê se me deixa em paz Vem me sonhar com Banda Alegria E o aleijadinho Tipo pau Ah, eu senti você chegar E agora o que é que eu faço? Se eu não posso te amar Ah, eu senti você chegar E agora o que é que eu faço? Se eu não posso te amar A saudade dói no peito Bate forte a solidão E agora o que é que eu faço? Com meu pobre coração A saudade dói no peito Bate forte a solidão E agora o que é que eu faço? Com meu pobre coração Não faz assim, não faz assim Com meu coração Se ele está apaixonado Eu não quero mais sofrer Não faz assim, não faz assim Que dói demais Eu te peço por favor Vê se me deixa em paz Não faz assim, não faz assim Com meu coração Se ele está apaixonado Eu não quero mais sofrer Não faz assim, não faz assim Que dói demais Que dói demais Eu te peço por favor Vê se me deixa em paz Não faz assim, não faz assim Com meu coração Se ele está apaixonado Eu não quero mais sofrer Não faz assim, não faz assim Que dói demais Contando as horas Para poder te amar Vou ser distante Eu sei poder te tocar Olho pro céu Olho pro mar E não te vejo Me desespero A te procurar Com todas as horas Para poder te amar Vou ser distante Eu sei poder te tocar Olho pro céu Olho pro mar E não te vejo Me desespero Me desespero A te procurar Lembra teus beijos Numa noite de lua Me acalma Me acalma Com todas as horas Para poder te amar Vou ser distante Eu sei poder te tocar Olho pro céu Olho pro mar Olho pro mar E não te vejo Me desespero A te procurar Me acalma Me acalma Me acalma Me acalma Do amor Sou de amor E não te vejo Olho pro céu Olho pro mar Olho pro mar E não te vejo Me desespero A te procurar Lembra teus beijos numa noite de lua Me acalma, me acalma Amar é gostoso demais Por isso eu quero é mais fazer amor com você Amar é gostoso demais Por isso eu quero é mais fazer amor com você Eu quero abraçar o seu corpo Ficar quase louco com um beijo teu Eu quero abraçar o seu corpo Ficar quase louco com um beijo teu Princesa, que beleza Você é presente da natureza por Deus Te amo, te amo Só durmo seu nome chamando amor Princesa, que beleza Você é presente da natureza por Deus Te amo, te amo, te amo Só durmo seu nome chamando amor Amar é gostoso demais E a banda alegria Que beleza Amar é gostoso demais Por isso eu quero é mais fazer amor com você Amar é gostoso demais Por isso eu quero é mais fazer amor com você Eu quero abraçar o seu corpo Ficar quase louco com um beijo teu Eu quero abraçar o seu corpo Eu quero abraçar o seu corpo Ficar quase louco com um beijo teu Princesa, que beleza Princesa, que beleza Você é presente da natureza por Deus Te amo, te amo, te amo Só durmo seu nome chamando amor Princesa, que beleza Princesa, que beleza Princesa, que beleza Você é presente da natureza por Deus Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Só durmo seu nome chamando amor Princesa, que beleza Princesa, que beleza Amor, vem me dar o teu carinho Amor, eu preciso do teu ninho Eu preciso do teu ninho pra sobreviver Amor, só quero um denguinho Vem correndo pros meus braços Quero te amar Amor, vem me dar o teu carinho Eu preciso do teu ninho pra sobreviver Amor, só quero um denguinho Vem correndo pros meus braços Quero te amar Só quero acreditar Quero é amar E me realizar E na delícia do prazer Até não aguentar mais Vem correndo pros meus braços Vem correndo pros meus braços Vem correndo pros meus braços Quero te amar Só quero te amar Depois que me deitar Depois que me deitar E sentir o teu calor No meu corpo Eu quero é amar E me realizar E me realizar Do prazer Até não aguentar mais Só quero acreditar Vem correndo pros meus braços 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 E se perder o boi Saiu da disputa mais cedo Não vai ficar chupando o dedo Vaqueiro que sabe o que quer Vai ter de correr pro corró Se não, o prejuízo é maior De ficar sem boi e sem mulher Pegue o boi, puxa o boi, não pode correr atrasado Tem tanto rabo de saia, melhor do que rabo de gado Pegue o boi, puxa o boi, não pode correr atrasado Porque tem banda alegria, fazendo forró fica mais animado Pegue o boi, puxa o boi, não pode correr atrasado Tem tanto rabo de saia, melhor do que rabo de gado Pegue o boi, puxa o boi, não pode correr atrasado Porque tem banda alegria, fazendo forró fica mais animado A banda alegria chegou Chegou pra trazer muito mais alegria Nessa vaquejada tem forró maneiro Tem mulher bonita, tem muito vaqueiro Tem banda alegria, tem aleijadinho de pombal A banda alegria chegou Mas tem muita senha que não foi chamada A rapaziada de cabelo em pé Porque no forró já tem muita mulher E na vaquejada ainda tem muito boi no curral Vaqueiro que não bateu sem apoio Brincar no serviço e perder o boi Saiu da disputa mais cedo Não vai ficar chupando o dedo Vaqueiro que sabe o que quer Vai ter de correr pro forró Se não prejuízo é maior De ficar sem boi, sem mulher Pegue o boi, puxa o boi Não pode correr atrasado Tem tanto rabo de saia Melhor do que rabo de gado Pegue o boi, puxa o boi Não pode correr atrasado Porque tem banda alegria Fazendo forró fica mais animado Pegue o boi, puxa o boi Não pode correr atrasado Tem tanto rabo de saia Melhor do que rabo de gado Pegue o boi, puxa o boi Não pode correr atrasado Porque tem banda alegria Fazendo forró fica mais animado Pegue o boi, puxa o boi Não pode correr atrasado Tem tanto rabo de saia Melhor do que rabo de gado O meu coração sem jeito Se apaixona outra vez Com vontade de sofrer Seguindo passo a passo A paixão Vai se rumo ou direção No bater do coração Se abriu completamente E fez Tantas juras de amor Pobre do meu coração Que só sonhei em ser feliz A procura de quem quis Pra quê? O fogo de um desejo louco Vai sem medo de errar Vai pulsando sem parar Não sabe que o fogo da paixão Não tem rumo ou direção No bater do coração Se abriu completamente E fez Tantas juras de amor Pobre do meu coração Que só sonhei em ser feliz A procura de quem quis Pra quê? A alegria do forró E a leixadinha de pombal Se abriu completamente E fez Tantas juras de amor Pobre do meu coração Que só sonhei em ser feliz Que só sonhei em ser feliz A procura de quem quis Pra quê? Se abriu completamente E fez Tantas juras de amor Pobre do meu coração Que só sonhei em ser feliz A procura de quem quis Pra quê? Que só sonhei em ser feliz A procura de quem quis A procura de quem quis Pra quê? Que só sonhei em ser feliz A procura de quem quis Pra quê? Que só sonhei em ser feliz A procura de quem quis Sou vaqueiro nortecino Desço o tempo de menino Que aprendi a puxar o boi Já derrubei touro brabo Quando tem festa de gado Sempre sou vencedor Sou vaqueiro nortecino Desço o tempo de menino Que aprendi a puxar o boi Já derrubei touro brabo Quando tem festa de gado Sempre sou vencedor Levantando a poeira Pra poder ganhar o pão Nordestino sofredor Que trabalha com amor E traz Deus no coração Sou vaqueiro valento O melhor vaqueiro do sertão Pois trabalho direito E trago em meu peito A minha profissão Sou vaqueiro valento E trago na mente Que fui sofredor Peça de apartação Vaqueja de mulher Eu trato com amor Sou vaqueiro valento O melhor vaqueiro do sertão Pois trabalho direito E trago em meu peito A minha profissão Sou vaqueiro valento E trago na mente Que fui sofredor Peça de apartação Vaqueja de mulher Eu trato com amor Essa homenagem É da Pão da Alegria E o Alexandre de Pombal Pra todos os vaqueiros do Brasil Sou vaqueiro nordestino Desço o tempo de menino Que aprendi a puxar o boi Xanderro, beitoro, brabo Quando tem festa de gado Sempre sou vencedor Sou vaqueiro nordestino Desço o tempo de menino Que aprendi a puxar o boi Xanderro, beitoro, brabo Quando tem festa de gado Sempre sou vencedor Levantando a poeira Pra poder ganhar o pão Nordestino sofredor Que trabalha com amor E traz Deus no coração Sou vaqueiro valendo O melhor vaqueiro do sertão Pois trabalho direito E trago em meu peito a minha profissão Sou vaqueiro valendo E trago na mente Que fui sofredor Peça de apartação Vaqueja de mulher Eu trato com amor Sou vaqueiro valendo O melhor vaqueiro do sertão Pois trabalho direito E trago em meu peito a minha profissão Sou vaqueiro valendo E trago na mente Que fui sofredor Peça de apartação Vaqueja de mulher Eu trato com amor Sou vaqueiro valendo O melhor vaqueiro valendo O melhor vaqueiro valendo Olho pro céu E vejo a lua Prateando a madrugada Eu esperando você chegar Tanto tempo sem te amar Quero ter você na minha estrada A te esperar Olho pra rua E sinto a noite tão calada O bote e teu cheiro estão no ar Fico louca a te esperar O que eu quero de você é ser amada Vem amor me diz Que vai me amar Que vai me amar Em nossa cama Liga amor e diz Porque a gente se ama Vem amor me diz Que vai me amar O céu e o céu e o céu e o céu e o mar Só existem porque a gente se ama E o aleijadinho de pombal Olho pro céu e vejo a lua Prateando a madrugada Prateando a madrugada E eu esperando você chegar Tanto tempo sem te amar Quero ter você na minha estrada Prateando a madrugada A te esperar Olho pra rua E sinto a noite tão calada O bote e teu cheiro estão no ar Fico louca a te esperar O que eu quero de você é ser amada Vem amor me diz Que vai me amar Que vai me amar Em nossa cama Liga amor e diz Que a terra e o ar O céu e o mar Só existem Porque a gente se ama Vem amor me diz Que vai me amar Que vai me amar Em nossa cama Liga amor e diz Que a terra e o ar O céu e o mar Só existem Porque a gente se ama Que vai me amar E Amém. Volta amor, eu sei que fui um tolo, mas acordei Há tempo de começar de novo tudo outra vez E nunca mais te deixar, nunca mais te deixar Volta amor, a vida dá voltas e o amor também Sinto falta dos teus beijos, não tenho ninguém Que me faça cantar Volta amor, que a saudade dói demais por isso Volta amor, descobri que só você me satisfaz Eu andei perdido, mas quero me encontrar de novo Volta amor, que a saudade dói demais por isso Volta amor, descobri que só você me satisfaz Eu andei perdido, mas quero me encontrar de novo Volta amor, eu sei que fui um tolo, mas acordei Há tempo de começar de novo tudo outra vez E nunca mais te deixar, nunca mais te deixar Volta amor, a vida dá voltas e o amor também Sinto falta dos teus beijos, não tenho ninguém Que me faça cantar Volta amor, que a saudade dói demais por isso Volta amor, descobri que só você me satisfaz Eu andei perdido, mas quero me encontrar de novo Volta amor, que a saudade dói demais por isso Volta amor, descobri que só você me satisfaz Eu andei perdido, mas quero me encontrar de novo É forró, banda alegria e o aleijadinho de pombal Volta amor, que a saudade dói demais por isso Volta amor, descobri que só você me satisfaz Eu andei perdido, mas quero me encontrar de novo Volta amor, descobri que só você me satisfaz Dizem por aí que você quer voltar pra mim Eu vou confessar, também te quero sim Andei até errando por aí de mão em mão Dei de cara com a saudade, me perdi com a solidão Não importa o que os outros vão dizer A minha verdade é você, que se dane o mundo Gosto de você Não importa o que os outros vão dizer A minha verdade é você, que se dane o mundo Não quero nem saber Só sei que te amo Só sei que te amo Cansei de lutar comigo mesma Que se dane o mundo Não quero nem saber Só sei que te amo Só sei que te amo Manda alegria Dizem por aí que você quer voltar pra mim Eu vou confessar, também te quero sim Andei até errando por aí de mão em mão Dei de cara com a saudade, me perdi com a solidão Não importa o que os outros vão dizer A minha verdade é você, que se dane o mundo Gosto de você, que se dane o mundo Não quero nem saber Só sei que te amo Só sei que te amo Só sei que te amo Cansei de lutar comigo mesma Que se dane o mundo Não quero nem saber Só sei que te amo Só sei que te amo Ai que saudade de você Me telefona, dá notícias, vem me ver Ai que saudade de você Me telefona, dá notícias, vem me ver Onde andará Aquela nossa alegria Eu e você e o nosso céu de amor Felizes eram nossos dias Vem me dar prazer Amar você é minha sina Eu sei o sonho não acabou Você ainda é meu amor Amor pra toda vida Eu sei o sonho não acabou Eu sei o sonho não acabou Você ainda é meu amor Amor pra toda vida Banda alegria Banda alegria E o aleijadinho de pombal Ai que saudade de você Me telefona Me telefona, dá notícias, vem me ver Ai que saudade de você Me telefona, dá notícias, vem me ver Onde andará Onde andará Aquela nossa alegria Eu e você e o nosso céu de amor Felizes eram nossos dias Vem me dar prazer Amar você é minha sina Amar você é minha sina Eu sei o sonho não acabou Você ainda é meu amor Amor pra toda vida Eu sei o sonho não acabou Você ainda é meu amor Amor pra toda vida Será que foi você que me mandou A saudade pra saber A saudade pra saber como eu estou O meu coração não fala mais por mim E mesmo assim Tô morrendo de amor Morrendo de amor Sozinha Esperando você voltar O meu coração tá dizendo que não Mas também querendo te amar É tão difícil te amar Como é difícil te amar Morrendo de amor Sozinha É tão difícil te amar Como é difícil te amar Como é difícil te amar Morrendo de amor Morrendo de amor Sozinha E o aleijadinho E o aleijadinho de pombal Será que foi você que me mandou A saudade A saudade pra saber como eu estou O meu coração não fala mais por mim E mesmo assim Tô morrendo de amor Morrendo de amor Sozinha Esperando Esperando você voltar Esperando você voltar É tão difícil te amar É tão difícil te amar Como é difícil te amar Morrendo de amor Sozinha É tão difícil te amar É tão difícil te amar Te amar Como é difícil te amar Acordei hoje de manhã Nos passarinhos Nos passarinhos cantando E com o sonho do qual sou fã Você estava me amando Olhei pra o lado da nossa cama E você não estava lá Senti o cheiro de hortelã Meu coração te chamando Rosso vermelho igual maçã Eu tava quase chorando Você saiu da minha vida E é tão difícil te aceitar Diz onde estás amor Me diz Me perdoe e volta por querer Lembra como a gente era feliz Não deixe esse nosso amor morrer Esse é tanto bem que eu te fiz Não vivemos tudo por viver Sem mim você também é infeliz Vou gritar pro mundo amor Eu amo você 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 Acordei hoje de manhã, com os passarinhos cantando E com o sonho do qual sou fã, você estava me amando Olhei pra o lado da nossa cama, e você não estava lá Senti o cheiro de hortelã, meu coração te chamando Rosto vermelho igual maçã, eu tava quase chorando Você saiu da minha vida, e é tão difícil de aceitar Diz aonde estás amor, me diz, me perdoe e volta por querer Lembra como a gente era feliz, não deixe esse nosso amor morrer Pensa tanto bem que eu te fiz, não vivemos tudo por viver Sem mim você também é infeliz, vou gritar pro mundo amor Que eu amo você Que eu amo você 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 Quem é que toca a melodia Muito importante, muito distante, manda dizer Falando nas zonas sonoras, vai-se embora quem quer o revir Locutor, mande notícia depressa, cabeçador Locutor, toque uma música lembrando do meu grande amor Locutor, mande notícia depressa, cabeçador Locutor, toque uma música lembrando do meu grande amor Ele fala no alto palante de uma cidade do interior No parque de diversão, o seu coração ele manda um alô No rádio começa cedinho e o seu recadinho manda dizer Tá chegando, já vem viajando, está retornando, o seu vem querer Locutor, mande notícia depressa, cabeçador Locutor, toque uma música lembrando do meu grande amor Locutor, mande notícia depressa, cabeçador Locutor, toque uma música lembrando do meu grande amor Quem é que toca melodia com muita alegria e dedicação Quem é que tome no horário falando no rádio do seu coração Pessoa muito importante, muito distante, manda dizer Falando nas zonas sonoras, vai-se embora quem quer o revir Locutor, mande notícia depressa, cabeçador Locutor, toque uma música lembrando do meu grande amor Locutor, mande notícia depressa, cabeçador Locutor, toque uma música lembrando do meu grande amor Ele fala no alto-falante de uma cidade do interior No parque de diversão, com seu coração ele manda um alô No rádio começa cedinho e o seu recadinho manda dizer Tá chegando, já vem viajando, está retornando, o seu vem querer Locutor, mande notícia depressa, cabeçador Locutor, toque uma música lembrando do meu grande amor Locutor, mande notícia depressa, cabeçador Locutor, toque uma música lembrando do meu grande amor Locutor, mande notícia depressa, cabeçador E aí